Bahia Alô galera de Bombe Santo e Bahia Meu parceiro Juliano Alvê E a FFN A nossa de Dilmaí Sou o seu português Sou o do alto do governo Gavara e Silva Depois da minha casa devida Casa da vizinha Virou cabaré Pois é, pois é Depois da minha casa devida Casa da vizinha Virou cabaré Pois é, pois é Olha o meu cachorro Não deixa a parir Casa da vizinha Virou cabaré Pois é, pois é Eu vou jogar Sem palmas Pra rezar umas horas Não dá Não dá Sei que não dá Eu vou mandar Para rezar umas horas Não dá Não dá Não dá Não dá Eu sei que não dá Eu vou mandar Casa da minha casa Casa da vizinha Virou cabaré Pois é, pois é Não dá É, pois é